Porque antes, não tinha nem praticamente como beber água, água limpa, não tinha. O pessoal cavava um buraquinho e no inverno, no verão, se agarra tudo. Era só água de cacimba, não tinha como. Muito caro para a gente fazer o poço e puxar com a bomba, pagar energia, né? É caro demais e tendo água do poço, a gente paga mais barato. O poço facilita fazer os tanques de peixe. A gente está querendo fazer mais tanques de peixe daqui para frente, porque agora tem água direta, né? Então a gente pretende viver daqui. Estou feliz porque daqui a uns dois anos eu já quero ter menos de cinco tanques de peixe.